O revista Novo Tempo está no ar e no mês de prevenção ao suicídio, um colégio adventista de Curitiba, no Paraná, lançou um EP, um tipo de obra musical muito especial em prol da vida. Você vai conhecer agora o coral Tim Cabe, do Colégio Adventista Boqueirão, e a iniciativa super legal que esses jovens tiveram. A causa é nobre e a discussão faz a diferença, ainda mais em um ambiente composto por adolescentes. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes. Nós realmente, com o passar do tempo, estamos vendo a necessidade de conversarmos com eles sobre isso. Se nós não falarmos, alguém vai falar. A gente tem aí mídias, músicas, filmes, séries que estão falando sobre o tema, porém, na escola, nós conseguimos falar isso de forma responsável. Desde que setembro começou, percebemos uma atenção especial à prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo tenta tirar o tabu que ainda existe sobre o tema, mesmo com dados que mostram que a cada 40 segundos, uma pessoa em algum lugar do mundo tira sua própria vida. Para entender a importância da campanha, é que o coral de adolescentes do Colégio Adventista Boqueirão, em Curitiba, decidiu fazer a diferença, através de um EP com cinco músicas que trazem mensagens positivas e de esperança. Quando a gente trouxe o projeto para o Colégio do Boqueirão, a gente já tinha a proposta de criar, de materializar isso, né? Não simplesmente criar um coral para cantar músicas na capela, e sim materializar e eternizar esse momento. Então as músicas falam de vida, falam de fé, falam de Cristo, falam de amor, falam de vida. Então as músicas vêm de encontro a isso, vêm junto ao Setembro Amarelo para tentar buscar combater esse mal tão presente no nosso século, infelizmente. E os adolescentes entraram no clima e abraçaram a ideia. Esse projeto está sendo muito especial, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui também cantando e demonstrando todo o seu amor por Deus. Criado no início deste ano a partir da iniciativa da equipe pedagógica do Colégio, o coral Tim Cabe hoje é formado por 80 coristas do ensino fundamental ao ensino médio. E o objetivo principal foi trazer a música para a realidade deles, porque música interfere diretamente na aprendizagem. A gente dá o nosso melhor para fazer, tipo, tanto nos ensaios quanto nas nossas apresentações. E é algo muito bom, muito bonito, e quando eu canto no coral eu me sinto, tipo, acolhida, amada, sabe? Como se aquele fosse o meu lugar. E olha, muita responsabilidade e dedicação foi o que esses adolescentes mostraram. Tudo para levar esperança e amor através de um espetáculo musical. E quem esteve no lançamento pôde comprovar tudo isso. Como mãe, assim, que participou de todo o processo, nossa, foi além da expectativa, né? Eu posso dizer, assim, que realmente foi a concretização de um sonho, não só para a minha filha, mas para o coral todo como um conjunto, né? Foram momentos abençoados, momentos em que nós realmente transbordamos. E nós estamos terminando esse evento muito felizes, porque realmente Deus estava aqui conosco. Muitos jovens unidos em uma só voz em prol da alegria e da vida. O lançamento do EP Amanhã aconteceu no último sábado em Curitiba e fez a diferença na vida de quem esteve lá. A gente sai um ser humano melhor a cada dia, quando a gente está junto e vê o poder de Deus agindo nesses momentos, né? Não só para a gente, mas para tantos jovens. Então, eu vejo assim que, nossa, eu saio daqui realizado e muito feliz. Foi especial não só para a plateia, que às vezes precisava ouvir isso, e foi especial para a gente que cantamos e vivemos essa alegria de ter que espalhar a mensagem de Deus, Deus e Deus.